A segunda dica de hoje é a visitação ao MUBI, Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia. Localizado na Rua Alemanha, 221, no elegante bairro Jardim Europa, em São Paulo, formado por um grande jardim repleto de obras de arte, incluindo um lago, o museu atrai milhares de visitantes todos os meses, pelas suas belas composições arquitetônicas completadas por Burle Marx, sendo que diversas obras se encontram ao ar livre, onde o público poderá apreciar as principais esculturas de Nathalie DeCoster, Yutaka Toyota, Roberto Lerner, Sônia Eblin e outros. Além do jardim maravilhoso, repleto de esculturas, o visitante poderá aproveitar também as exposições itinerantes, peças de teatro, projeções cinematográficas, espetáculos musicais e o charmoso café-restaurante que tem no local. Olha só. Um cafezinho bem lindo mesmo, que vocês podem acompanhar aí nas fotos. Olha que legal. Deve ser um ambiente sensacional. Muito bom. Olha que legal. Passeio cultural imperdível para toda a família, em uma área de 7 mil metros quadrados. Olha que enorme, cara. Nossa, enorme, hein? Enorme. Local que inclui até um cinema. Tem cinema lá? Tem até cinema. É o ar livre? Não. O cinema, não. Não. Ah, tem que chover. Pode queimar a tela, acho. Ah, mas eu já vi, mano. Já assisti filme, já deu no carro. Drive-in? Lembra que tinha os drive-in? Você assistia no carro, lembra? Lembra que assistia no carro? Eu nunca fui, nunca fui. Não? Já fui. Você parava o carro, assistia naquele talão gigante. Não é do meu tempo, não. Na pandemia teve isso daí também. É verdade, teve sim. Teve com show e inclusive stand-up. É, também. Teve bastante stand-up assim nesse esquema aí. No caso desse aqui é coberto. Aí você sabe como que o povo batia a palma, não? Acendendo o farol. É verdade, né? É, farol alto. A palma é o farol alto, viu? Sim. O museu está aberto ao público de terça a sábado, das 11h às 17h. E para a alegria de todos, a entrada é grátis. Caramba! De graça ainda? Totalmente gratuita. Cinema também? Tudo. Caramba! Basta adquirir seu ingresso através do site simpla.com.br. Gratuito. Puxa, muito legal a dica, hein? Aí sim. Olha como você tem que pensar antes de sair de casa com a tua família. Às vezes você vai fazer um programa besta, um programa tonto. Vai ficar rodopiando no shopping que nem besta. Escutando grito de criança chata, entendeu? Correria para cima e para baixo. Vai comprar um lanche, você vai ficar 40 minutos na fila. Aí ainda correr o risco do pavimento de cima cair na sua cabeça. Você lembra do shopping, então você vai gastar 320 reais. Olha só, vai gastar só de estacionamento 59. Então, olha que passeio cultural. Vou falar de novo. Mubi. Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia. Olha que passeio incrível. Está lotado de obras. Tem umas 500 obras. Muita coisa para você passear, para você olhar. Entendeu? Tem um lugarzinho, não pode faltar um cafezinho, né? Que ninguém fica sem a coxinha. Café não é de graça, não. Não, café não tem que pagar. Só sei que para todo passeio é bacana, é só pensar. É? Um lugar gostoso de ir. Um bairro maravilhoso, Jardim Europa. É. Para maiores informações, o fone do Mubi é 11-2594-2601. Repita. 2594-2601. E o e-mail é educativo-arroba-mubi.arte.br Show de bola. Sensacional. Ótima dica, né? Ótima dica. Essa aí se arrebentou mesmo, hein, meu. É. Caramba. Beleza. Valeu, Luizinho. Fico feliz quando eu... Sensacional. Certa na veia. Quando eu agrada, né, meu. Porra. Palavra gratuito, eu falo para você, meu. Agora eu vou falar... Olha só, hein. A gente gosta de graça também. É, lógico. Agora eu vou falar para vocês do filme que está bombando na Netflix. Foi o top 1 da semana. E eu assisti ontem. É. Está nas paradas o mês inteiro como top 1. É. Lúter, O Cair da Noite. Ó. Longa metragem de mais de duas horas de duração. O filme é longo. Caramba. Que estreou no dia 10 do 3 de 2023. Já teve um seriado, Lúter. De 2004 a 2009, se eu não me engano. Teve mesmo. Ou até 2019. Não, foi de 2010 a 2019. Caramba. Teve... Caramba. Nove anos. Teve nove anos essa série. Caramba. Agora esse aqui é só o filme. É o filme. Então não tem problema. Quem não assistiu a série... É o resumo. É o resumo. Quem não assistiu a série não tem problema algum. Pode assistir o filme. E no final do filme... Não vou contar. Não vou dar spoiler. Olha só, galera. O filme conta a história onde o brilhante policial, o John Lúter, foge da prisão. A caça de um serial killer, se juntando com sua colega de profissão, Odete Rainer. Filme com muita ação e mais suspense do que ação, que eu assisti ontem, tem muito suspense. Com direção de Jamie Paine, que coordena cenas eletrizantes com muita maestria. Onde o assassino do filme conquista todas as suas vítimas, sabe como? É. Descobrindo podres das pessoas na internet. Olha, a internet entrega, hein? E ele usa como chantagem, ele manda, ele coordena as pessoas através de chantagem. Chantagem que ele... Tipo um moleque lá, um adolescente, ele ia contar pra mãe dele o que ele tava fazendo na internet. Idris Elba, que é o ator, o principal, que é o policial. Ele tem 50 anos de idade. É o protagonista do longa. Ele também atuou na série Lúter, da BBC. Essa que foi de 2019, é o mesmo ator, tá? Não mudou. Idris também participou de Mogli, o Menino Lobo, Alma de Cowboy, Círculo de Fogo, Star Trek Sem Fronteiras, O Esquadrão Suicida e Vingança e Castigo. Ele atuou em todos esses filmes, cara. É bom esse cara. É? É bom. E ele também cometeu alguns delitos pela internet e descobriram algumas coisas dele. Ele foi, um brilhante policial, ele foi parar atrás das grades. Sim. Mas aí não vou ficar falando muita coisa. Mas ele teve uma ajuda lá e foi bem bacana. A quarta dica de hoje é uma das melhores baladas do Brasil. Ó, aí sim. Olha só, Will. Quero saber onde que é isso aí. Azúcar Clube Cubano. Ó. Arriba. Isso aí que tá mais pra rocha do que eu. Sensacional. É uma rochinha isso aí. Localizado na rua Aspicuelta, número 366, na Vila Madalena, em Sampa. Inaugurada no ano 2000, sendo a primeira casa latina de São Paulo no bairro mais boêmio da capital. A Vila Madalena. Ó, aí sim, hein. Já fui lá no Azúcar. Sim. Já fui lá. Mudou, né? Foi dançar lá um... É. Agora tá lá. Eu já fui também. Era em Pinheiros. É, agora tá na Vila Madalena. Vila Madalena. É da hora, meu. É bem... É muito bacana. É típico mesmo. Latino, né? É. Bem latino, né? É uma casa cubana de verdade. É. Casa cubana de verdade mesmo. Eu tenho vontade de conhecer uma casa assim. Nunca fui. Nunca fui. Bem legal. É sensacional. Pode ir com a Flávia. Eu vou ir. Ó. É certeza de divertimento garantido, amigão. Vai com a cabeça aberta pra ouvir essas coisas a noite inteira, viu? É. Depois nos gorões. É isso que tem. Escuta o restante só pra você ver, irmão. É isso aí. Se liga na dica, Luizinho. Vai lá. Vamos lá. A casa dispõe de DJ, inclusive o nome do DJ Will. DJ Will. Mais um Will lá. Mais um Will. Tem música ao vivo também. Ótimos drinks. Cardápio temático com tacos, morritos, tequilas. Tequilas. Eita, nós. Excelentes camarotes no segundo andar com sofazinho. Tudo escurinho. Coisa mais linda. Vou querer. É. Entendeu? É maravilhoso pra você descansar, pra você enamorar. É isso que... Ó. Lá embaixo é mais clarinho. É mais agito. Lá em cima é mais tranquilo. Sofazinho. Pra quem quiser trocar uma ideia. Trocar uns carinhos. Aí sim. No escurinho. Sim. Aí eu gosto. Olha só. Duas espaçosas pistas de dança. Pra você ferver a noite inteira. Duas pistas. Dançar até soar. Sim. Você vai dançar com muita salsa, muito merengue e muita rumba. O antigo não era tão grande assim. Não era, né? Não era. Era menor. O atendimento dos funcionários também é um ponto forte da Azulcar. Casa muito bem frequentada por clientes com idade média de 40 a 60 anos. Que valorizam relacionamentos e uma boa música. O pessoal que frequenta esse lugar é tudo gente boa, né, Will? É legal. Demais. O povo é sensacional. O pessoal vai pra dançar mesmo. Vai pra dançar. Ninguém vai pra arrumar confusão. Ninguém vai pra arrumar... É. Ninguém vai pra mexer com a mulher do próximo. Então, e tem um lance nessas casas aí que é meio que todo mundo dança mesmo. Pega... Sim. Puxa, a mulher dança. É. Outro tempo, né, e tal. E sem maldade mesmo. Pra dançar mesmo. Legal, cara. E eles tem um esquema lá, igual o Recreativo tem aqui. Eles contratam dançarinos. Ah, isso é legal. Aqui no Recreativo, os dançarinos, eles dançam muito com as viúvas, principalmente. Ah, legal. Pra ninguém ficar parado. Não tá com par, não tem ninguém. Maridão foi pro céu, entendeu? Às vezes tá com vergonha, o cara vai lá e pega, né? E lá no Azuca tem professor e professora que vai ensinar, vai dançar e ainda vai ensinar. Pô, sensacional isso aí. E o povo que frequenta os clientes, eles mesmos dançam entre eles. Não tem esse negócio de ciúme, não, que tá dançando contra a mulher, não existe. É, então, porque é um ambiente pra dançar mesmo, né? É isso, pra dançar e se divertir, né? A casa funciona de quarta a sábado, das 19h às 2h da manhã. Caramba, legal. Cedo, né? Pra ser esse sábado é cedo. Eu acho que por ser uma festa bem alegre, né? Divertida, a pessoa não vai querer ir embora tão cedo assim, né? Pois é, mas chega de 19h também, se quiser. Cedo também. Cedo também. Quase matinê, né? É cedo também. Cedo? É, deve ser por causa do bairro, talvez, um acordo, né? Pode ser, pode ser. Eu acho que na Vila Madalena não pode passar das 2h da manhã. É mesmo? Eu... Eu acho que tem um acordo com os moradores lá. Não sei te falar, eu sei que em São Paulo é o seguinte, passou da 1h da manhã, você não pode ter cadeiras e mesas na rua. Você pode ficar, mas dentro. Você vê que o cara sai recolhendo tudo e pondo todo mundo pra dentro, que não pode ficar mais na rua. Mas o lance de horário final aí eu não sei te falar. Então, e das 19h às 2h da manhã e aos domingos, abre às 15h. Olha que interessante também. É legal. Das 15h às 10h, é uma matinê. É, da hora. Das 15h às 10h, cara, dá pra se divertir, hein, cara? Dá. Você é louco? Dança até umas horas. Pra caramba, mano. Pra caramba. Né, cara? Olha que interessante. O valor da entrada custa em média 35 reais. Bom também. E tem uns horários aqui, acho que mulher não paga, se chegar até 11h da noite, acho que mulher não paga, tem um negócio assim, entendeu? Legal. Para maiores informações, o WhatsApp deles é o 11-381-368-58. Repita. 3-8-1-3-6-8-5-8. Da hora. O lugar é muito bom mesmo. Legal. Azucar Clube Cubano. Azucar Clube Cubano.